Eu, pra você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, eu desejo uma boa tarde. Eu perguntei pra Percival o que que faz, né, como é que é um repórter investigativo, ele que disse que foi 40 anos, ele disse que uma das principais características é ter um grande poder de dedução, como se fosse um Sherlock Holmes. Resumo, aí eu perguntei pra ele o seguinte, o que que juntando duas coisas, acaba resultando numa coisa que a mulher adora, né, e a pergunta foi, o que dá uma plantação de erva mate e o que dá numa plantação de pinheiro, certo? Que dá uma plantação, uma plantação de erva mate e o que dá numa plantação de pinheiro. Vai, ô Sherlock Holmes, acabar na fundo. O que que a mulher tem a ver com isso? Porque aí quando juntar as duas coisas, vai ser uma coisa que a mulher gosta. Vai? Bom, a mulher com a erva que pode produzir várias coisas, ela pode gostar de um bom... Não, tem que juntar as duas coisas, dá uma palavra só. Ela pode gostar de um bom chá, um chá das cinco, de um mate gelado. Se for gaúcha, um chimarrão... Você não sabe, né? Eu tô falando logicamente, você já foi... Mas você, sabe qual é o teu problema? Eu acho que tu tá lesado da inteligência. Que eu digo, tem que juntar duas palavras pra dar uma coisa que a mulher gosta de fazer. Erva mate. Tá. Ah, que dá? Não, não sei. Confesso que... Não, não, faz um favor, levanta. Não sei. Pra todo mundo ver, é a primeira vez, fecha nele, fecha nele. É a primeira vez, nesses anos todos de programa, desde a primeira fase, que ele finalmente diz, não sei. Faça favor, diz aí. Confesso, eu não sei. Agora eu vou pensar se eu te falo ou não. Pode sentar. Rapaz, é fácil. Quer saber? É, tô curioso. É, então, não tá. É fácil. Mas não pode ser infame, hein? É infame. Ué, charada, tu já viu charada sem ser infame? O negócio que eu inventei agora. Tá curioso? Tô. Curiosíssimo. Mas eu acho que eu não vou te contar. Mas você tá sendo desleal com o nosso telespectador. Não, não, não. Vou contar só baixinho aqui. Vou te tirar. Rapaz, é fácil. Preste atenção. O repórter investigativo. Rei da dedução. Erquilo. Sherlock Holmes. Erquilo, pai. É. É. Tá bom, Erquilo. Deixa eu te falar uma coisa, Agatha Christie. Pra você, pra você, pra você saber que cê é mudo. Até pra isso. O que dá uma plantação de erva mate? Chá. Só pode dar chá, né? Chá. O que dá numa plantação de pinheiro? Pinha. Chá, pinha. É que você faz no cabelo. Por isso que eu lembrei. Mulher gosta. Chá, pinha. Quer mais outra? Quer mais outra? Marcelo, essa é demais, né? Ah, mas aí é que dá pra esse arado. Eu inventei agora. Agora tem uma coisa que é você. Vou fazer mais uma. Eu já vou começar, já, já. Pelo menos o chá. É, eu sei. Deixa eu falar. Vou falar uma coisa que é você. Mas não pensa na ortografia. Pensa no som. Você é um repórter investigativo? Com poder de dedução? Acho que sou. Tá bom, ô... Isso são os outros que tem que dizer. Ô, escalada três. Deixa eu te falar uma coisa. Ó, o que que é um cento? Calma. O resultado das duas junções, das duas coisas, vai... Essa junção vai dar o que é a você. O que é um cento? E o que é, que é comestível, comestível, que o homem tira como segunda coisa do mar, depois, depois de peixe, camarão, ostra, não sei o quê, tem uma segunda coisa comestível que o homem tira do mar, tirando, vou repetir, tirando o lula, camarão, o polvo, não sei o quê. Tira uma segunda coisa, que é o que ele mais come. Então, o que que é? Um cento. E qual é a segunda coisa que o homem mais tira comestível do mar, depois de tudo que eu falei, que vai dar você, pense em você que é fácil. Você vai querer ligar tudo isso a alguma pessoa falecida, morta? Não, não, não. Isso não é a questão. É você. O que que é um cento? Centro é a base. Um cento. Há um cento. Cento. Há uma centúria. Se resume, ainda tenho uma certeza que é surdo. É. Fala. Há uma centúria, cem. Tá. O que que é um cento? Então, um cento. Um cento... É o quê? Cem. Um, zero, zero. Mas já, já, esquece a autografia. Cem. Acertou. Cem. Qual é a segunda coisa que o homem mais tira do mar, depois de tudo? Comestível. Não vai dizer petróleo, você é meio tonto. E pá, 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 depois de polvo, não sei o quê. Que é você. Tá fácil. Sabe ou não sabe? Tem que tocar a vida. De novo eu confesso, não sei. É fácil. Um cento, cem. A segunda coisa que tira do mar é sal, é você. Sem sal. Deu pra entender? Porque se você tivesse sal, você tinha deduzido. Mas você é o cara mais sem sal que eu conheço. Fica sentado aí igual um morto, sem fazer nada, e ainda às vezes apela e chuta. E surdo é a última coisa. Mas vamos embora, não aguento mais você. Porque... Tchau.